Olá, sou Carlos Raton e esse é o Pó de Povo, um programa feito para dar vez e voz para você. Aqui é jornalismo e hoje o assunto é muito importante, eu vou falar sobre o quarto fórum social da Baixada Santista e aqui na minha frente duas excelentes pessoas, muito dinâmicas, eu vou falar com a Fabi Mesquita e com a Marise Teixeira, respectivamente, coordenadora de comunicação e coordenadora geral do fórum. Obrigado pela presença de vocês duas. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Quem que vai falar primeiro, não sei, mas a minha pergunta vai ser para as duas. O que é o fórum? O fórum é uma reunião de pessoas que aconteceu há mais de 22 anos aqui nessa cidade, com a preocupação de envolver o cidadão nas definições das políticas públicas da cidade. É participação. Então, há 22 anos criou-se o fórum com a liderança maior de Célio Nore, lá no SESC. Saudoso Célio Nore. Isso. E dessa reunião, desse fórum, surgiu uma organização da sociedade civil, que é a consciência pela cidadania, com cidadania. Essa é a organização que há 18 anos, há 19, quase 19 anos, atua e propõe essa mobilização da sociedade civil, dos coletivos, das organizações, para que o cidadão se sinta mais participativo e tome decisões junto com o poder público. Fabi, para ser participativo, tem que participar. Pois é. E se vocês cansam de falar lá, e lá, na Estação Cidadania, onde centraliza toda essa participação, onde são abertas várias frentes, você está à frente junto com a Marisa, Então, vocês sabem que as pessoas têm que entender que ali é para tomar conta mesmo, para invadir aquela situação. É para ocupar. É para ocupar mesmo. Então, o Fórum da Cidadania, como a Marisa estava explicando, foi um processo muito especial na cidade. Surgiu a partir de vários encontros com várias organizações. Quando surgiu o fórum, não existia ainda esse conceito de rede, de coletivo. Porque hoje você fala, né, rede de meio ambiente, rede de educação. Mas está muito virtual. Rede de saúde. Mas já existia naquela época, não com esse nome, que era a ideia de você ter um espaço onde várias organizações interagissem. Então, o fórum é um espaço de muitas organizações e também pessoas físicas. Então, a ideia é justamente essa, que as pessoas venham e participem. Independente, ah, mas eu não tenho faculdade, mas eu não estudo, eu não sou político. Não, é todo mundo. Porque, assim, lá no seu bairro, onde a pessoa mora, não tem um problema? Tem um problema de água? Tem um problema de luz? Tem um problema de educação? Isso é participação política. As pessoas pensam que político é você ser eleito e virar vereador. Não, somos políticos com natureza. Tudo o que a gente faz é político, né? E aí, dentro desse processo do Fórum da Cidadania, que originou essa organização com o Cidadania, a gente tem ali um espaço que a gente recebe as pessoas. As pessoas podem levar projetos, podem levar ideias. A gente está ali, a gente tem desde doutor até pessoas que não têm formação nenhuma e que estão ali para fazer transformações. E aí, nesse processo, a gente se envolveu com o trabalho do Fórum Social, que aí é uma outra coisa. Lá em 2001, na Suíça, tem aqueles encontros, Fórum de Davos, aí vão aqueles caras na limusine, aqueles caras ricos para discutir a economia, né? A economia deles, né? E aí, o povão mesmo achou que estava assim, pô, só os ricos lá discutindo a nossa vida? A gente precisa trazer uma nova visão. E aí, em Porto Alegre, em 2001, a galera se juntou lá e eles criaram o Fórum Social Mundial, que foi uma resposta ao Fórum Econômico de Davos. O contraponto, ou seja, as verdadeiras discussões têm que ser feitas. Exatamente, porque o mundo não é feito só de economia, né? É feito de arte, é feito de prazer, de alegria, de meio ambiente, de questões sociais. E até o slogan é, um outro mundo é possível. Sensacional. Então, desde 2001. E aí, em 2017, na Baixada Santista, surgiu o primeiro Fórum da Baixada Santista, que é como se fosse um braço do nosso território para discutir essas faltas. Esse fórum vai acontecer dia, é bom frisar. Gente, 24 e 25. Dois dias, não pode perder, né? Dia 24, gente, é só a abertura, vai ter uma palestra legal, vai vir uma pessoa interessante. E dia 25, vocês mesmos podem falar assim, eu tenho uma ideia de um projeto. Manda para a gente, envia o projeto, entra em contato. Ah, eu quero fazer uma palestra, se eu tenho vontade de falar sobre um tema, eu queria estar aberto, gente. Vai ser na Estação Cidadania? Não, vai ser na Unifesp. Na Unifesp, então é uma faculdade ali no centro. É, vai ser na Unifesp, porque, como são 12 eixos, né? E desses 12 eixos, tem muitas pessoas envolvidas. Então, a gente precisa de um lugar que tenha muitas salas, uma universidade. Esses eixos, a gente pode dizer, que são como se fossem temas diferentes. Isso, isso. Temas diferentes. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, um ou dois ou três que você acha bem relevante, né? Você, a Marisa, pode falar. Que é legal para a pessoa se interessar, né? Vamos lá. Quem pode falar um pouquinho sobre cada um dos eixos? Você pode falar um pouquinho do meio ambiente, né? Ótimo. Porque, como a Fabi falou, esse contraponto do Fórum Social, principalmente na Baixada Santista, para a gente é fundamental, porque tem questões aqui que precisam ser resolvidas do ponto de vista metropolitano, e não só de uma cidade. E aqui, a discussão relacionada ao meio ambiente, tem vários itens ali fundamentais, que é, por exemplo, a questão da gestão de resíduos sólidos, que é um problemão em todas as nossas cidades, e precisa ter um outro olhar para a questão, não só de recicláveis, que há mais de 20 anos foi implantado, mais de 30 foi implantado aqui em Santos, e não evoluiu quase nada, né? Quase nada. E nós precisamos melhorar muito a reutilização, a reciclagem, mas, sobretudo, uma questão que é muito inovadora, que é a gestão do resíduo orgânico, que pode ser transformado em matéria orgânica, para hortas, trabalhar agricultura urbana, é um outro olhar sobre os resíduos, que precisa ser transformado em várias cidades de vários países, isso já está bem avançado, e a gente continua patinando, e Santos continua fechando os olhos para isso. Tem um projeto muito acanhado, o Composta Santos, da prefeitura, mas tem várias organizações, como o Composta Cultiva, que têm feito um trabalho relevante nessa questão. Então, a área de meio ambiente, para além da questão de resíduos sólidos, tem o recurso de água, toda a bacia hidrográfica da nossa região, e várias questões relacionadas ao meio ambiente. questão de encostas, de elevação de nível do mar, enfim, nós temos aí uma questão muito grande. Então, o pessoal que está ligado nessas questões, tem consciência, junta com a gente, e vamos discutir essa questão, e vamos propor ações fundamentais para a nossa região ser destaque. Eu vou botar aqui um pouquinho do nosso dia a dia aqui. Essa questão do ambiente é tão importante que o Diário lançou recentemente uma grande reportagem chamada Lame Caos, que fala sobre o que a lama da dragagem do porto está fazendo na vida dos pescadores artesanais. Inclusive, eu queria oferecer até essa reportagem num dia para discutir lá, que é uma denúncia fortíssima. Está acabando com a pesca artesanal e está causando doença na pele dos pescadores. Isso já está no Ministério Público Federal e Estadual. Então, se vocês quiserem, está à disposição. Pode ser um dos sub-temas desse eixo do meio ambiente. E o pescador artesanal aqui na região corresponde a 95%, 96% do Estado. É importante você estar falando isso do pescador artesanal, porque a concidadania, dentro dos nossos trabalhos relacionados à questão da cultura, a gente está criando um grupo de comunidades tradicionais. Perfeito. E existem mais de 50 comunidades tradicionais. A gente pensa que são dois ou três, existem mais de 50. E aqui na região, a gente tem os pescadores artesanais, quilombolas, indígenas, ciganos. Então, a gente está fazendo um trabalho de buscar essas comunidades e tentar fazer um grupo de fortalecimento, inclusive identitário, porque, às vezes, a gente não sabe das nossas raízes, do nosso passado, ou, às vezes, a gente sabe, mas não tem muito orgulho, porque a gente aprendeu que é uma coisa feia. A gente tem uma visão, às vezes, de achar que Hollywood é legal e é tão bonita a nossa história aqui, a nossa história é caissara. Então, é importante isso que a Marise está falando dessa questão ambiental, porque, às vezes, a gente pensa também que a questão ambiental é cuidar da baleia, do miculão. Não, não é. É também. Mas, como diria o Chico Mendes, a questão, a pauta ambiental sem luta de classes é jardinagem. Não é essa a ideia. Sim, é verdade, é verdade. A gente tem pessoas que são afetadas. E, muitas vezes, a gente não vai ser afetada ali no Gonzaga, no Boqueirão, na Vila Rica, ou ali na Vila Guilhermina, mas as pessoas que estão, às vezes, em áreas periféricas, muitas vezes, estão tendo vidas com problema de água. A questão das palafitas em Santos é uma coisa gravíssima. Inclusive, nós somos a maior comunidade de palafitas da América Latina. Exatamente. É uma Santos que está ali num canto que ninguém percebe. É importante as pessoas conhecerem. São pessoas que estão ali, pessoas, animais, existem escolas, crianças, igrejas. Além da questão ambiental, ou outras questões, Marisa, importante da Baixada? Eu queria só reforçar mais uma coisa dessa questão ambiental. Não é perfumaria. Na verdade, as pessoas agora estão enxergando mais claramente quais são os resultados que estão tendo dessas mudanças, mudanças climáticas, enfim. Recentemente, sexta-feira, teve uma chuva aí. Exatamente. E o que a Fabi falou, que afeta principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade maior, mas ela afeta a todos. e aquele que está lá na ponta também, aquele milionário também vai sentir. Então, a pauta do meio ambiente, ela tem que ser colocada na prioridade, não a pauta econômica. Nós não precisamos mais crescer, crescer, crescer economicamente. A gente precisa se equilibrar. Tem que resolver, na verdade, tem que resolver alguns pequenos pontos, como o transporte público, como uma série de... Não tem problema. Como transmissão aqui é assim mesmo. Transporte público, essa questão da dragagem, que é uma coisa séria, a questão das comunidades, como a Fabi falou. As pessoas têm que ser trazidas para... Nós temos que entendê-las para poder proporcionar... Exatamente. ...políticas públicas que as agreguem, que as ajudem, que as façam nos ajudar, principalmente nos ensinar que existe uma vida muito melhor do que a gente acha que tem na cidade, não é verdade? Sim, com certeza. E é isso que o Fórum Social quer fazer. Exatamente. Trazer essas pessoas para que elas falem as suas histórias, para que elas proponham as suas histórias. Engraçado que em Santos, todo mundo está preocupado com o Jardim na Praia, mas quando bate o mar e invade a ponta da praia, precisamos fazer alguma coisa. Exatamente. Nossa, que barulho é esse, gente? E a questão ambiental esbarra em outras pautas. Como eu te falei, são 12 eixos, que, na verdade, são 12 temas, 12 assuntos. E aí a gente tem também cultura, a gente tem comunicação. Gente, comunicação, a gente fala assim, o que tem a ver comunicação? É muito importante o tema da comunicação. Por quê? Porque, hoje em dia, com o advento da internet, a gente muitas vezes tem a questão das fake news, informações erradas, que são passadas como corretas. E aí, como que a gente faz? Claro que a gente não quer um controle, não quer censura, mas vamos discutir a responsabilidade nas informações. Como combater a discriminação, o preconceito, o racismo e a massa de outras questões. E aí tem outras pautas, tem cultura, tem a questão da saúde, dentro da saúde, a pauta da saúde mental, que tem sido premente. A gente tem tido muitos índices de suicídio aqui na Baixada Santista, entre jovens. Então, como que a gente faz? Como que a gente discute? Então, preste atenção, galera. 24, 25, 24, uma apresentação geral. Dia 25, as grandes discussões. Para futuramente, a cidade de Santos e a Baixada melhorar, em todos os sentidos, na área social principalmente. E antes de a gente terminar essa questão do fórum, eu queria falar um pouquinho sobre a Estação Cidadania. Nós temos um tesouro aqui na Baixada, que é a Estação Cidadania na costa, e que as duas aqui coordenam aquilo, e tem mais profissionais lá, e elas coordenam aquilo de uma forma brilhante. Mas as pessoas... Olha lá, até nós botamos umas imagens aí. Olha que coisa linda que é a Estação Cidadania. Tem esse espaço na frente, tem lá dentro, é maravilhoso, um ambiente muito bom, e que a gente precisa ocupar. Artistas, intelectuais, é tudo quanto é área, pessoas comuns, que falam comuns, é a pessoa que acha que não sou artista. Não importa, vá assistir. Geral, precisa ocupar. Vá lá, precisa ocupar. E elas vão falar um pouquinho. É um ambiente maravilhoso. Inclusive, tem ônibus fácil, a pessoa desce lá e... Tem ônibus, tem VLT. É pertinho ali, dá para você vir de São Vicente, dá para você vir de todos os lugares, dá para andar de lá, ainda anda um pouquinho, já chega na praia. É muito gostoso. E a Estação Cidadania, Marisa, você desenvolve uma série de coisas. Tem uma biblioteca lá, que vocês estão agora arrumando, ficaram maravilhosas. Tem um lugar, espaço para passar filme, para fazer peças de teatro. Cara, é sensacional. É sensacional. Na verdade, a história desse espaço, ela é muito linda. Acho que Sueli Morgado e Célio batalharam muito para fazer o tombamento desse espaço, que ele é um espaço histórico. E isso aconteceu em 2004. Nós conseguimos o tombamento do espaço. E, em 2006, a gestão do espaço ficou sob responsabilidade da organização. Claro que numa gestão tripartite, com a prefeitura e com o grupo Pão de Açúcar, através da Fundação Pão de Açúcar. Isso há 17 anos atrás. E o grande desafio da gestão ali é realmente a participação dos três entes para que a gente consiga ter uma estrutura com qualidade, com atendimento, com expansão de horário. E isso a gente tem muita dificuldade. Porque nós somos uma organização sem fins lucrativos, que atua com o seu conselho de coordenação de 11 pessoas de forma voluntária. Voluntária. Vocês já imaginaram isso? Voluntária. Olha que luta que não é. E mais seis pessoas no conselho fiscal, também voluntários, além de mais de 50 pessoas associadas que nos apoiam com uma contribuição mensal de 50 reais. Então, está aí. Enfim. Uma dica importante antes de eu... Não vou concluir isso agora, não. Mas, olha, 50 reais por mês não é nada para apoiar um espaço, apoiar um grupo desse, que faz tanta coisa. E aí eu estou sabendo, me contaram, que lá vocês têm dificuldade muito com três pontos. É limpeza, segurança e atendimento. A prefeitura é parceira. É isso? Então, aí, prefeito, dá uma força para a galera aqui, né? Olha com carinho para essa Estação Cidadania, né? Que elas estão lá trabalhando, eu sei que trabalham muito. Eu vou lá em vários eventos lá. Então, vamos ajudar um pouquinho mais, vamos botar mais pessoas para atender lá. Segurança é fundamental hoje, não só em Santos, em qualquer lugar, mas ali é importante. E limpeza. Elas não falam nada para ninguém, contaram assim, eu estou sabendo, elas não falaram nada para mim, mas muitas vezes elas acabam de fazer um evento e elas mesmas têm que se limpar lá. Então, é complicado demais. É isso? É isso. E tem uma coisa que é importante, já aconteceu de várias pessoas que passam ali, até pelo tamanho do lugar e ser tão imponente, as pessoas acham que aquilo é um equipamento da prefeitura. Muita gente fala assim, ah, eu achava que isso aqui era da prefeitura. Não, gente, isso é uma ONG, né? É uma OSC, como se fala, a Organização da Sociedade Civil. É tipo uma ONG. Então, as pessoas acham que ali é da prefeitura, então, às vezes, as pessoas ficam com vergonha de entrar. Então, assim, também não tenham vergonha, gente. Bate lá. Às vezes a porta está fechada, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu passei e estava fechado. Às vezes a porta está fechada. Por quê? Por causa dessa questão da segurança. Muitas vezes nós estamos ali em duas, três mulheres, naquele lugar enorme, que não dá para ver o que acontece lá dentro para quem está de fora, e já entrou gente ali que assaltou, levou bicicleta, levou computador. Então, imagina se uma pessoa entra ali e ataca a gente lá dentro. A gente, às vezes, deixa trancado, não é porque não está acontecendo nada ou porque o espaço não está aberto, mas porque a gente não tem condições de deixar as portas escancaradas sem ter um guarda municipal ali. E o guarda municipal não é justamente para cuidar do patrimônio. Aquele edifício ali é um patrimônio, não é? Então, mais um recado para Santos aí. Se a guarda municipal não dá para ficar vendo o bolador de rua e ficar tirando o bolador de rua do lugar. Tirar cobertor. Tirar cobertor, brilha de cachorro, coisa que eu já fiz filme e canso de ver. Guarda municipal é para cuidar do patrimônio público. E ali é um patrimônio público. Se as pessoas pensam que ali é um lugar da prefeitura, ótimo. Então, se é um lugar da prefeitura, é de todo mundo. Exato. Então, por favor, tem gente trabalhando lá, precisa que aquilo funcione de forma legal. Então, tem que ter guarda municipal ali, sim. Inclusive, Raton, desculpa te cortar, mas a gente tem vários conselhos ali que funcionam ali dentro. Conselhos e comissões do município que funcionam naquele espaço físico. Às vezes, fazem reunião até 10, 11 horas da noite. A gente fica ali. Eu acho super inseguro. Até para as pessoas dos conselhos que estão indo. Então, o que custa? A mesma maneira, deixar ali uma pessoa na recepção, na entrada, para ajudar. Falar um pouco sobre a história desse espaço. Porque, como a Marise te falou, nós somos voluntários. Então, a gente também tem nossos corres. A gente precisa fazer nossos trabalhos, nossas consultorias. Mas, ainda assim, a gente dedica bastante tempo a estar nesse lugar. Então, assim, primeiro, venham, entrem, não tenham vergonha. Ah, mas eu não conheço ninguém lá dentro. Não conhece, fica conhecendo. Já faz amizade ali na hora. Acho que é importante ressaltar que nós estamos em negociação com a prefeitura. Nós, embora sejamos uma organização da sociedade civil, nós não somos inimigos da prefeitura. Nós queremos unir forças junto com a prefeitura e junto com o Grupo Pão de Açúcar para que a gente transforme aquele espaço verdadeiramente em um espaço para a população, mas com serviço de qualidade. A gente quer abrir cedo, quer fechar tarde, quer usar aquele espaço, otimizar. Porque, como a Fabi falou, às vezes, nós estamos com porta fechada e a nossa equipe está trabalhando, está fazendo projeto no Jardim São Manuel, na Vila dos Criadores. Nós não ficamos só em projetos no espaço. O espaço é o nosso QG. Inclusive, a prefeitura tem um espaço lá também que hoje está com o Conselho da Pessoa Deficiente. Então, a prefeitura também usufrui do espaço, embora a gestão do espaço esteja conosco, a prefeitura é parceira e o grupo também. O que a gente pede é uma parceria mais efetiva, com mais resultado, para que a gente consiga atender melhor a população, porque tudo o que nós fazemos lá é gratuito. É cultura, é arte, é discussão e participação cidadã. E isso é interesse da prefeitura também. E eu sou testemunha disso. Participei de vários momentos lá dentro, participo ainda, eu com a minha esposa, com a Vanessa, e é maravilhoso. Eu acho que você, cidadão santista, ou que não seja de Santos, que nem a Fabi falou, que vem de São Vicente, tem o VLT. Para lá, entra, toma conta, porque aquilo é seu. E a surpresa de dentro, viu, Raton? Porque as pessoas que passam lá fora, que não entram, e eu já recebi várias ali, puxa, eu nunca entrei aqui. E quando elas entram, nós temos um jardim muito bem cuidado. A gente tem parceria com outras organizações. Nós temos lá compostagem. A gente tem todo o processo de compostagem lá na estação. Viveiro de Mudas, Horta. Temos muita coisa lá dentro que as pessoas de lá de fora não fazem ideia. Cultura e meio ambiente junto. E a gente tem feito saraus, a gente tem feito apresentações, tem grupos incríveis. Inclusive, hoje, a gente tem lá o lançamento de um livro muito bacana sobre personalidades da cidade. É bem bacana, né? Que vai fazer... O Diogo Torado vai falar sobre a história de Santos, o livro da história de Santos. Através de personalidades da cidade. A Maria Lúcia Prante. Olha que vocês estão perdendo. As pessoas estão perdendo esse tipo de informação. Pois é. Gente, nosso tempo é curto. Eu queria que vocês... Então, de 24 e 25, quarto fórum, né? Repitam aí para a galera participar. E olha, quem quiser saber mais, ali pelo Instagram, é só colocar arroba com cidadania, mas é com cidadania com N de navio, tá, gente? Não é com M, porque é de consciência. Então, é arroba com cidadania. Entrou ali e vai saber toda a programação. Vai saber quando tem lançamento de livro. Aliás, você tem um livro para lançar, você tem um projeto para apresentar, o espaço está aberto para todas as pessoas. A gente mencionou isso da contribuição dos 50 reais, mas ela não é obrigatória. Ela é para a gente se manter, porque a gente não tem nenhum patrocínio. Mas não se acanhe, se você não tiver essa contribuição, ainda assim pode vir e participar com a gente, com cidadania. Entra lá, vai falar comigo, sou eu mesma que respondo ali nas redes sociais, e a gente vai trocando uma ideia para saber mais e mais e mais do que acontece por ali. E vamos fazer parceria com educadores, com artistas de todas as linguagens, teatro, música, dança, cinema. Tragam as propostas, vamos se unir em parceria, vamos difundir os valores de cidadania participativa por meio da arte, do meio ambiente, de ações educativas, na área de direitos humanos. É isso que a gente faz. Vamos juntar, então. E, ó, prefeitura, já que está em negociação, a Marisa falou que está sempre em negociação, sempre conversando, sempre em reunião. Ó, limpeza é fácil, porque a empresa que faz limpeza na Baixada podia, em Santos, poderia dar uma força lá e oferecer essa, como a prefeitura fala para eles, colocar uma pessoa lá. Segurança, não precisa nem falar, né? Guardamos falta aí para isso, né? E tem a Câmara também. E tem atendimento. Então, assim, por favor, gente, vamos lá, vamos fazer aquilo funcionar, vamos fazer que a prefeitura use aquilo para o próprio cidadão Santista, né, e da Baixada, porque aquilo ali é um espaço maravilhoso, está parado. Então, eu vou começar a cobrar também isso, né? Vamos começar a cobrar. O Santista tem que começar a cobrar as coisas que precisam acontecer em Santos. É isso. Empresas também, né, Raton? Exato, empresas. Como é que é? Porque todo mundo fala de desenvolvimento sustentável e Santos é uma referência em objetivos de desenvolvimento sustentável. O que é, afinal, desenvolvimento sustentável? Pensa num banquinho com três pezinhos. Um é o poder público, o outro é a sociedade civil e o outro são as empresas. Se falta um pezinho, o banquinho não fica de pé. Então, é isso. Para fazer o banquinho ficar de pé, precisa dos três. Então, empresas também, gente, bora lá, vai lá, leva uma contribuição, né? Um pouquinho de cada, a gente faz muito mais. É isso? Estamos abertos. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece. Então, o Podpovo fica por aqui toda quinta-feira. Nos acompanhe nas plataformas digitais, em nossas redes sociais. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.